Música Meu nome é Joyce Mara, eu tenho 19 anos Eu sou detentora do cinturão do Mr. Cage O Paulo vem após fazer duas lutas no Irmã Noche, no GP Eu fiz duas lutas no XOTO Brasil A primeira luta que eu fiz, eu ganhei de uma atleta muito experiente, mais velha que eu A segunda vez eu lutei com a menina já muito dura A gente fez os três rounds, mas infelizmente no primeiro round eu consegui machucar meu cotovelo Não consegui dar o meu melhor Fiz a minha luta aqui no Top 5 Com a minha despedida aqui de Manaus Porque eu estou saindo agora daqui para ir lá para o Rio, para o Paraná Vale Tudo Então, a Joyce já era para estar no Rio há muito tempo No começo, quando eu sugeri que ela fosse treinar e morar no Rio de Janeiro, ela não quis E agora nós viramos o PRVT, que é a equipe do Paraná Vale Tudo É a equipe do Mestre Paraná Onde tem o maior time feminino de MMA do mundo Nós temos aí a Jéssica Batistaca, que logo, logo já está disputando o cinturão da categoria 50 dos estilos Então, tem muitas meninas Tem um time feminino gigantesco lá Agora, nesse momento, a gente está correndo atrás da passagem Quem quiser me apoiar, me patrocinar, ajudar na minha ida para lá agora Que está indo para lá para estar representando tanto a nossa equipe, quanto as pessoas que estão aqui me apoiando E que já me apoiam, que já me patrocinam também É só entrar pelo contato do meu pai, Jeffs, que é 92012-1048 Ou pelo meu WhatsApp, que é 9161-2856 Não é fácil um atleta conseguir patrocínio Então, o que nós estamos precisando é de uma passagem para o Rio de Janeiro Se você é empresário que quer ajudar o sonho de um atleta Entre em contato conosco O telefone é o 9202-1048 Ou no Instagram, através da PRVT Manal Tenho certeza que você vai estar investindo Em um esporte que realmente vai trazer um retorno positivo E vai ajudar um atleta a realizar o seu sonho Ok? Ouça! O telefone é atleta a realizar o seu sonho E vai ajudar um atleta a realizar o seu sonho É verdadeira que as façam